A Embraer, através da sua subsidiária Yves, já conseguiu encomendas para seu veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. Esta semana, a Embraer anunciou duas parcerias para o desenvolvimento de produtos e serviços de mobilidade aérea urbana no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido. A primeira parceria é com a norte-americana HALO, uma empresa líder em operações de táxi aéreo de helicópteros nos Estados Unidos e no Reino Unido. O acordo inclui um pedido de 200 unidades do veículo elétrico de pouso e decolagem vertical da Yves, com entregas previstas para começar em 2026. Essa é uma das maiores encomendas na promissora indústria de mobilidade aérea urbana. A segunda parceria é com a brasileira Elisul Aviação, uma das maiores operadoras de helicópteros da América Latina. Esse acordo inclui um pedido de até 50 unidades do veículo elétrico de pouso e decolagem vertical da Yves, com entregas previstas para começar em 2026. O foco principal é criar uma estratégia de preparação do ecossistema de mobilidade aérea urbana no Brasil. A Elisul e a Yves planejam iniciar a parceria, trabalhando numa prova de conceito, utilizando helicópteros para validar os parâmetros que poderão ser aplicados às futuras operações do Eftol. Essas parcerias são passos importantes para a Yves assumir sua posição como líder global na indústria de mobilidade aérea urbana. Para garantir esses contratos, a Yves ainda precisa obter as necessárias certificações para fabricar e vender sua aeronave, que foi apelidada pelo público de carro voador da Embraer. Para saber mais sobre o veículo elétrico de pouso e decolagem vertical da Embraer e o ecossistema de mobilidade aérea urbana, assista a palestra do presidente da Yves, André Sten, clicando no card acima. Ao longo das cinco últimas décadas, a Embraer projetou, desenvolveu e certificou perto de 50 modelos de aeronaves, entregando mais de 8 mil para 100 países. A frota da Embraer já acumulou mais de 50 milhões de horas voadas. Com base nessa experiência, a Embraer assegura que os requisitos de segurança do projeto atenderão e excederão os mais altos padrões da indústria.